olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então aqui eu fiz as seis correntinhas vou pegar aqui no ponto baixo onde eu iniciei faço um ponto baixíssimo tá então agora a carreira 8 ouvir aqui no seguinte faça um ponto baixíssimo uma correntinha e vou começar daqui mesmo tá então aqui um ponto baixo 2 3 4 5 6 7 pontos baixos tá 1234567 correntinhas e aqui vou repetir a mesma coisa vou fazer um ponto alto para cada ponto aqui dois três quatro cinco pontos altos ouvir aqui no espaço e vou fazer mais dois pontos altos aqui nesse mesmo lugar uma duas três correntinhas e aqui vou repetir novamente dois pontos altos nesse espaço e aqui eu faço um ponto alto para cada ponto tá que são cinco pontos altos uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas eu pulo um ponto baixo ouvir aqui no seguinte e vou repetir novamente sete pontos baixos um ponto baixo para cada ponto baixo aqui da carreira anterior então aqui eu pulo um e aqui no final eu deixo de fazer um tá eu vou terminar da mesma forma tá eu venho aqui no ponto baixo faço um ponto baixíssimo tá aqui no seguinte um ponto baixíssimo uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo então agora vou fazer a carreira número 9 tá aqui dois três três quatro e aqui no seguinte cinco pontos baixos uma duas três quatro cinco seis sete oito correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto aqui no seguinte dois três três quatro cinco seis sete pontos altos aqui no espaço faço mais dois pontos altos uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir então essa carreira exatamente exatamente a anterior tá a número 8 ok é só seguir fazendo assim os aumentos nos pontos altos e na correntinha então aqui a carreira 10 vou vir aqui no seguinte faço um ponto baixíssimo uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte dois três pontos baixos e aqui no seguinte três pontos baixos uma duas três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas e aqui vou fazer um ponto alto para cada ponto então a carreira 10 também é uma repetição três três quatro cinco cinco seis sete oito nove pontos altos aqui nesse espaço faço mais dois pontos altos uma duas três correntinhas e aqui vou repetir novamente dois pontos altos e aqui vou fazer um ponto alto para cada ponto ok então aqui eu vou aumentar dois pontos aqui tá e uma correntinha mais e aqui eu vou fazer a mesma coisa tá eu pulo um ponto ou no ponto seguinte faço um dois três pontos baixos ok então aqui vou fazer a carreira 11 vou vir aqui no seguinte faço um ponto baixíssimo uma correntinha é que nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez correntinhas ouvir aqui no primeiro ponto alto fazer um ! dois aqui no terceiro um ponto alto uma duas três correntinhas pula 1 2 aqui no terceiro um ponto alto uma duas três correntinhas por um dois aqui no terceiro um ponto alto ok vai sobrar um ponto aqui ó ok então aqui continuando uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto alto uma duas três correntinhas novamente nesse mesmo lugar um ponto alto três correntinhas e novamente mais um ponto alto uma duas três correntinhas então eu vou fazer aqui ao contrário do que eu fiz aqui tá então aqui o primeiro pulo um aqui no seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas por 12 aqui no terceiro um ponto alto três correntinhas pulou 12 aqui no terceiro um ponto alto uma duas três correntinhas por um dois aqui no terceiro um ponto alto uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez correntinhas popular um ponto baixo ouvido aqui no seguinte um ponto baixo então agora é só repetir tá e fazer a mesma coisa que eu fiz aqui ó então agora vou fazer a última carreira que a carreira número 12 tá então eu vou vir aqui nesse espaço passa um ponto baixíssimo uma correntinha um ponto baixo 2 3 4 5 6 7 8 9 pontos baixos uma duas três correntinhas e aqui nesse mesmo espaço mais dois pontos baixos ok agora eu vou entrar aqui nesse espaço dois pontos baixos uma duas três correntinhas e novamente nesse mesmo lugar mais dois pontos baixos em todos esses espaços eu vou repetir a mesma coisa dois pontos baixos uma duas três correntinhas e dois pontos baixos passo para o próximo espaço e repito novamente dois pontos baixos três correntinhas e dois pontos baixos baixos no próximo espaço a mesma coisa tá e aqui mais dois pontos baixos bem no próximo e vou repetir a mesma coisa ok aqui eu já estou no cantinho é que novamente mais dois pontos baixos três correntinhas mais dois pontos baixos e mais dois pontos baixos tá então é assim que eu vou seguir fazendo essa parte aí eu já volto pra mostrar pra vocês aqui a lateral então aqui eu fui fazendo dois pontos baixos três correntinhas dois pontos baixos três correntinhas tá então agora aqui nessa parte eu faço aqui um dois pontos baixos uma duas três correntinhas e aqui vou repetir um ponto baixo dois três quatro cinco seis sete oito e nove pontos baixos aqui no próximo espaço é só repetir novamente tá a mesma coisa que eu fiz aqui ó ok então é só seguir fazendo né essa última carreira dessa forma agora eu vou mostrar pra vocês como emendar ok então olha só aqui é bem o cantinho onde tem os três pontos altos tá então eu vou vir aqui nesse próximo espaço que já faz parte da lateral tá eu faço aqui dois pontos baixos uma correntinha então olha só nessa peça aqui eu vou emendar 12345 então é daqui que eu vou começar tá aqui onde fica bem centro esses dois ficou aqui tá então é desse próximo aqui que eu vou começar então aqui eu faço uma correntinha pega aqui por baixo aqui eu faço um ponto baixo uma correntinha volta aqui na peça amarela faço mais dois pontos baixos vou para o próximo espaço dois pontos baixos dois pontos baixos uma correntinha aqui na peça cinza bem na argolinha um ponto baixo uma correntinha aqui na peça amarela eu termino aqui o lequezinho tá então aqui no próximo espaço dois pontos baixos uma correntinha aqui na peça de trás um ponto baixo uma correntinha aqui no próximo espaço mais dois pontos baixos uma correntinha aqui no próximo espaço mais dois pontos baixos uma correntinha aqui na peça de trás na argolinha um ponto baixo uma correntinha volta aqui o amarelo e termino um ponto baixo aqui nesse mesmo espaço aqui nesse mesmo espaço tá passo para cá nesse espaço maior e faço dois pontos baixos uma correntinha e aqui na argolinha um ponto baixo uma correntinha e aqui eu vou fazer um ponto baixo dois três quatro quatro cinco 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 seis sete oito nove pontos baixos passo para o próximo espaço aqui e vou continuar um dois três quatro cinco seis sete oito nove nove pontos baixos desculpa desculpa uma correntinha volta aqui e pego nessa primeira argolinha aqui ó ok olha só bem nessa primeira e aqui vou fazer a mesma coisa um ponto baixo uma correntinha e aqui eu vou fazer novamente mais dois pontos baixos passo para o próximo espaço e vou repetir ok ok então aqui é só uma repetição só fazer assim é bem fácil ok e vou seguir fazendo até aqui ó emendando quatro vezes aqui ó quatro não cinco né um dois três quatro cinco então aqui um dois aqui o próximo três quatro e cinco tá e aqui é o cantinho o cantinho eu faço normal e deixa sem emendar ok então esse motivo tem 17 centímetros tá vocês podem estar fazendo saída de praia blusas blusas com mangas sem mangas tá é caminho de mesa vocês podem estar fazendo com uma linha mais grossa também vai ficar legal também porque ele é bem bonito pode fazer tapete também com 4 quadrado também com 4 quadrado também com 4 quadrados 4 6 quadrados ficaria legal né uma passadeira também enfim dá pra fazer coxas é almofadas e variadas peças ok então é isso se vocês gostaram deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau Tchau.